Quando se tem a vocação pra fazer Desde cedo o resultado dá pra ver Murilo base já provou que é capaz Murilo pode, vai fazer ainda mais Vai com garra que Santa Fé merece É 17777 É força jovem, é esperança É garra e atitude pra mudança Pela saúde, pelo turismo E segurança a gente quer Murilo É 17777 Com Murilo é pra frente É 17777 Com Murilo vem com a gente Pra mudar Santa Fé A gente sabe pra nos representar É Murilo base É 17777 Com Murilo é pra frente É 17777 Com Murilo vem com a gente Pra mudar Santa Fé A gente sabe pra nos representar É Murilo base É 17777 Com Murilo base Vereador